A UDD da Águia Branca, de São Paulo para a Vitória da Conquista via São Bernardo do Canto, aí o DD da Catarinense já fez o desembarque e agora vai aí para a garagem, aí saindo o DD da Catarinense, aí o carro da Itamaraty chegando de viagem, aí chegando o cometa, chegando para o desembarque, aí indo embora o Águia Branca com destino a Vitória da Conquista, a gente está embaçado, aí agora vai embora o Itamaraty que também chegou para o desembarque, o New G7 da Itamaraty. E aí E aí E aí E aí 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 o Empresa Cruz Aí o Invictus da Empresa Cruz vai parar ali atrás Chegando para o desembarque Ali o Millennium 4 da BR7, que é a empresa que opera as linhas municipais aqui de São Bernardo do Canto, Vindo lá de Niterói, vindo lá de Niterói, é ex-Niterói esse Millennium 4 aí. Aí vai a saída do Empresa Cruz, o Invictus, que desembarcou aqui em São Bernardo. E aí Aí o lindo Invictus da Empresa Cruz. Aí o lindo Invictus da Empresa Cruz. Um destino a Santo André. Um destino a Santo André. Aí mais um cometa que vai dar embarque para a Praia Grande. Aí o Reunidas. De Araçatuba para São Bernardo do Campo. Aí o Dedê da Últio. Ele está indo para Sorocaba. Dá uma olhada no itinerário. De Belo Horizonte para Sorocaba. Aí o Dedê da Últio. Saindo Reunidas, vindo lá de Araçatuba, desembarcando aqui em São Bernardo do Campo. Então acompanha a saída do Últio. Está vindo de Belo Horizonte. E ainda vai lá para Sorocaba. Fez o desembarque aqui em São Bernardo. E vai finalizar a viagem lá na rodoviária de Sorocaba. Aí o Dedê da Últio. Vai saindo. O New G7 da Últio. No tema Foco de Neve. No tema Foco de Neve. Aí o carro da Penha. Se eu não me engano é de São Bernardo para o Rio de Janeiro. Depois eu vou dar uma conferida. Aí o Catarinense. De Florianópolis para São Caetano. Aí o Breda. O Breda. Vindo de Florianópolis e ainda vai para São Caetano. Aí o Rô de Rotas. De Goiânia para Santos. Aí vai encostar o Garcia. Ele vai encostar lá atrás. Está saindo o Rô de Rotas. Está saindo o Rô de Rotas. E ali encostando o Garcia. De Maringá para Santos. Fazer um pouco aí do Cabine Câmara da Garcia. Que está vindo de Maringá e vai para Santos. Aí o LD da Penha. O 58004. Ele vai dar embarque para o Rio de Janeiro. horário das 8h50 da manhã. É o LD. Aí o carro da Santa Cruz. Que vai dar embarque agora para Itapira. do Cabine Câmara da Pé. O carro da Pé. Aí o Garcia vai seguir viagem até Santos. Põe a saída dele. Saindo via São Garcia, vindo de Maringá Fazendo um desembarque aqui em São Bernardo do Campo E seguindo até Santos, onde será o embarque final Lá na frente tem um Piracicabana Depois quando ele sair a gente vê o destino Vai mais um catarinense De São Caetano para Curitiba Aí o dedê da catarinense O catarinense Está vindo de São Caetano do Sul E vai para Curitiba Vai embora o catarinense O Penha também vai embora Com destino ao Rio de Janeiro Aí adentrando mais um Cometa Vai dar embarque para a Praia Grande Aí o Piracicabana, o dedê Pensei que ele ia sair agora, mas pelo visto não Ah, ele vai fechar ali o bagageiro E provavelmente deve ter acusado ali no painel Aí pessoal, saindo o Piracicabana E com este Piracicabana Nós vamos encerrando este vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, curta, comente E se inscreva no nosso canal Aqui direto da rodoviária de São Bernardo do Campo Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!